Tem mais ali ó. Pega lá pô. Eu sei. Eu cheguei lá que nós vamos botar amarelo para fazer café para mais. Ele deve estar vivo para dormir essa hora. Qual design? Uau. Uau. Como desligado. Pega lá para Henrique lá. Biscoitinho. Aquele almoço tradicional. Não. Tchau. Isso aqui é mais conhecido como jogo de bolagem. Só troca para trás. Tuca é mesmo a gente aí. Tuca não. Agora troca para fora. É. Rapaz o homem quebrou. Tchau. 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 Tchau Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau .